Aqui o damper eletrônico da Bosch e aqui o mecânico, esse é o eletrônico e esse o mecânico. Ele é simples, é só um bulbo com gás que pressuriza e muda a posição desse damper aqui. E esse aqui também tem, só que esse aqui é mais complexo. Esse aqui se comunica com a placa. Ó, tem um transformador que rebaixa de 220V para 2.8V, 0,8A. Aquele metamotorzinho que tem a função da, que tem uma cremaleira ali dentro, tem a função de abrir e fechar esse flap aqui, ó. Igual esse aqui, só que esse aqui é mecânico, é a força do gás em cima da regulagem que tu fizer aqui no dial aqui que tu regula, mais ou menos. E esse aqui é, tem 6 fios, 2 para resistência de anti-bloqueio, não formar gelo, não trancar o damper, também não obstruir a passagem do ar, do congelador para o resfriador. E também tem a, tem 2 e mais 2 para o motor e 2 para o sinal, que tem a função de informar qual situação que está para a placa lá. Ó, teste de continuidade. Vamos alimentar na energia. Alimentação nos dois pretos. Branco é sinal. E os brancos grosso aqui é resistência. Posto na tomada. Movimento. Está aberto o canal ali. Eu acho que tem que arrumar o sensor aqui, não está apontando. Arrumar o cabine, está escapado ali. Ó, deu. Quando ele abre, ele fecha o contato. Agora está voltando. Quando fecha, ele abre o contato. E assim fica, para informar a placa, ó. Está abrindo. Quando fecha, ó. Acabou o curso, ele apita. Aqui fechou o contato. Sinal, leva a placa. Quando fecha, abre. Então está ok esse timer aqui. Esse damper. Regiando aqui a malha ali dentro. Abriu. Fechou o contato. Isso aí. E está? Está ok. Fechou, não passa frio para baixo. Abriu, passa frio e mantém mais gelado os produtos no resfriador. Está ok. Está ok.